Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Agora são praticamente 5 da tarde, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. Vou começar esse vídeo mostrando pra vocês algumas compras de supermercado que eu fiz. Não é a compra do mês, mas são as compras que eu consegui fazer por enquanto. E essas compras eu fiz aqui no supermercado do bairro, porque tá meio complicado da gente sair pra fazer compras igual a gente fazia. Então eu comprei aqui no bairro mesmo, comprei algumas coisinhas que tava precisando aqui em casa e algumas coisas que eu queria fazer de diferente também pra gente comer. Aqui em casa também praticamente não tem carne mais, não tava precisando de comprar. Comprei algumas coisas, eu achei que ficou bem caro, mas ao mesmo tempo não. Mas poderia ter ficado mais barato, mas como é supermercado de bairro, né, tudo é mais caro. Tem coisas aqui no bairro que, tipo assim, por unidade é um real mais caro do que eu acharia, por exemplo, no supermercado BH ou no açaí. Mas fazer o que? É a opção que eu tenho agora, então foi o que eu comprei. E por enquanto não sei se vamos conseguir fazer compras de supermercado, porque também estamos nos adaptando aí e vendo o que é que vai ser possível de fazer. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui as compras. Não comprei muita coisa, gente, mas eu acredito que ficou mais caro por conta das carnes. Mas aqui eu peguei três leites, paguei acho que quatro reais em cada um. Três leites condensados que eu vou fazer pudim e uma sobremesa, que eu tô pensando pelo menos em fazer se tiver as coisas tudo aqui em casa. Esse aqui tá quase seis reais. Esse aqui é o mais barato, que eu gosto de comprar, que é uma marca boa. Comprei pão, um milho. Esse aqui é um pouco mais caro, mas ele tava bem bonito, ó. E o Marcos também gosta do copo e ele tava reclamando que não tinha nenhum dele aqui. Aí eu trouxe um desse aqui. Foi três e alguma coisa. Esse aqui é mais carinho porque vem no copo. É, o Miguel chegou aqui. É, peguei um colorífico. É, essa torradinha aqui, porque eu tô querendo fazer um patê. Peguei essa caixa de bombom aqui, só por causa desse chocolate que eu tô afim de comer. Peguei um amido de milho, né, pro Miguel, escova de dente. Eu peguei esse daqui. Eu gosto dessa, é, pras crianças já tem, que a minha mãe deu. Aí eu peguei pra mim e pro Marcos. Aí vai sobrar um, eu deixo guardado. Peguei aqui 200 gramas de mussarela e 100 de presunto. Peguei menos presunto, porque aqui em casa nem todo mundo come. Marcos e Maria Eduarda, pelo menos, não come. Vamos ver se o Matheus vai comer. Aí eu peguei mais mussarela. Peguei um queijo desse. Bom, vocês podem ver que o queijo é bem caro. Paguei 19,71. Peguei uma batata palha, que eu quero fazer salpicão. Um pão de forma. Uma maionese. Essa daqui foi 15 reais. Eu achei bem caro, mas aqui tem um quilo. Supermercado de bairro, gente, tudo é mais caro, né? Essa aqui eu paguei quase 6 reais em cada um. Essas azeitonas aqui, eu já peguei ela fatiada pra facilitar meu dia. Peguei aqui um quilo de carne moída. Peguei uma mais magra, deu 36,17. Meio quilo de carne pra cozinhar. Deu 17,33. Essa margarina eu só peguei porque eu preciso dela pra uma receita. Em casa eu tô comprando... Como é que fala? Esqueci, gente. Manteiga. Porque eu não sei se na receita dá pra usar manteiga. Não sei se é a mesma coisa, gente, na receita. Então eu peguei pra fazer. Porque eu já... Das outras vezes que eu fiz, eu fiz com margarina. Então eu até peguei uma pequena. Porque esse aqui dura tempo demais. Só pra uma receita mesmo que eu comprei. E comprei aqui dois frangos que eu não tirei... Da sacola que eles estão resfriados. Aí tá começando a vazar. Aí eu comprei dois frangos que eu já vou tentar limpar já de uma vez. Pra fazer um e congelar o outro já limpo. Aí aqui um deu R$24,94. E eu já peço eles pra me entregar ele picado. Porque eu não sei picar frango, gente. Só negação. Esse outro aqui deu R$29,13. Essas aqui foram as comprinhas que eu fiz. Que podemos dizer que é uma compra pras próximas duas semanas no máximo, eu acho. A Maria Eduarda tá dando o Miguel uma melancia. Eu vou aproveitar pra limpar esse frango rapidinho. Não vou mostrar porque eu vou até limpar o frango. Gente, eu quero limpar o mais rápido possível. Pra já terminar isso logo de uma vez. Então eu vou limpar aqui rapidinho. Já coloquei ali a carne pra cozinhar. Que eu quero fazer um caldo com ela. E já vou separar aqui também essa carne moída. Que eu quero ver se eu pego a metade pra fazer um hambúrguer enriquecido. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês receita aqui no canal. E a outra metade eu vou ver se dá pra fazer almôndega. Que o Marcos tinha me pedido. E eu não falei pra vocês o valor da compra, né? Mas ficou no valor de R$256,69. Eu acredito que deve dar a maioria das coisas aí pra uma ou duas semanas. É claro que tudo não dá. Mas eu comprei assim o que tava mais urgente. De precisão aqui em casa. Tem algumas outras coisas que eu preciso comprar? Tem. Mas nada que seja urgente. Coisas que dá pra ir passando, sabe? Então eu vou aproveitar aqui, limpar o frango rapidinho. E eu quero ver se eu cozinho uma mandioca ainda hoje. Pra ver se eu consigo fazer o caldo. Se eu não conseguir, eu faço amanhã. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Então deixa eu guardar esses negócios aqui. Limpar esse frango rapidinho aqui pra ganhar tempo. Miguel, gente, fez aquele cocô explosivo. Entra! Entra! Aquele cocô que vazou a fralda todinha, gente. Porque ele tá com uma fralda que não é das melhores. Seda? Não é das melhores. Eu não gosto dessa fralda. Mas é a que temos. Então ela deu um vácuo. Inclusive eu acho que quando esse vlog for ao ar, o vídeo que eu vou ter postado anteriormente é da resenha dessa fralda. Mas da nova. Eu tô usando a antiga. Pode sentar. Senta! Aí ela... Eu até falei lá na resenha que ela... O gel dela desce. Aí fica todo aquele peso embaixo. Aí dá um... Tipo um buraco assim na... Do lado da fralda. Aí acaba vazando. Foi o que aconteceu. O Miguel fez bastante cocô. Aí a fralda dá aquele buraco assim, ó. Não é porque ela tá grande, gente. Porque tá do tamanho do Miguel. Aí acabou vazando tudo. Vazou pra... Roupa que falso de arte. Vazou pra roupa. Então eu liguei o chuveiro aqui. Coloquei a água na bacia. Trouxe ele pro banheiro já de uma vez. Que se eu fosse colocar água pra esquentar ia demorar. Então eu vou dar um banho nele aqui rapidinho. Não terminei de limpar o frango. Mas já consegui limpar um. Comecei a limpar o outro agora. Que é o que eu vou fazer pra janta. Marcos daqui a pouco tá chegando. Mas eu vou fazer uma pausa. As crianças vão tomar café. Miguel já tomou. Vou tentar fazer o Miguel dormir. Se ele dormir aí eu vou lá fazer a janta. Eu vou até arrumar as coisas lá na cozinha. Adiantar o máximo de coisas que eu conseguir. Gente, hoje já é sexta-feira. Eu acho que eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer o Miguel dormir depois do banho, né? Mas não rolou dele dormir. Fui fazer as coisas aqui na cozinha. Consegui limpar os frangos. Fiz um. Congelei o outro. Amanhã eu vou mostrar pra vocês que eu vou continuar gravando esse vlog. Fiz o hambúrgui enriquecido. Fiz também aqui, ó. Almôndegas. Não sei se tá prestando. Primeira vez que eu fiz. Então eu vou fazer elas aqui agora pra janta. Porque hoje já é sexta-feira à noite. E eu só vou mexer com janta mesmo, né? Porque tem gente pra jantar. Porque se não fosse isso eu não ia mexer também, não. Mas aí eu vou fazer essa almôndegada agora pra janta. E quando for amanhã eu continuo gravando pra vocês. Pelo menos eu vou tentar. Porque hoje não rolou não. Deixa eu aproveitar que eu tô lembrando, gente. Pra mostrar pra vocês como é que ficou aqui o freezer. Que já tá começando a encher de novo. Aqui, ó. Tá o... Aqui atrás o frango. Aqui as asas que eu separo. Aqui peito de frango. Que eu separei cada peito de frango. De cada frango que eu comprei aqui separado. Que eu vou usar pra fazer salpicão. Outro eu vou usar pra fazer uma outra coisa que eu ainda não sei o que. Esse aqui é frango que a minha sogra me deu. Mas eu não sei qual parte que é. Aqui é mandioca. Framboesa. Aqui é feijão. Que eu cozinhei. Aqui os bifes de hambúrguer. Que eu já separei já em porção. E separei também uma porção pra fazer agora na janta. Aqui tem pão. Daquele integral. Aqui é carne moída. Aqui é pimentão. E aqui uma banana que eu tinha picado pro Miguel. Que ele não quis comer. Eu congelei ela pra não jogar fora. Depois eu vou ver se eu faço uma vitamina. E aqui na porta aqui tem um suco. Já faz um tempo já que tá aqui de goiaba. Na verdade uma polpa pra fazer suco, né? E aqui são alguns morangos que eu comprei. Mas esse tá bem xoxo. Aí não tá legal pra comer. Eu vou congelar esse pra fazer alguma coisa depois. Provavelmente um suco. Ou uma vitamina, né? Gente, hoje já é segunda-feira. E eu queria mostrar pra vocês esse umidificador de ar que eu comprei. A gente tava com um. Eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês. Ou não sei se eu comentei aqui. Ou foi pro Instagram. Mas eu comprei um. Na verdade o Marcos comprou um faz um tempo. Só que as crianças deram um tombo nele. E ele quebrou do jeito que não funciona mais. O Marcos até tentou consertar. E depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo de distralho. Aí eu tava pesquisando um. Pesquisando assim, né gente? Igual eu tava falando lá no Instagram. Eu sou do tipo de pessoa que eu detesto comprar. Detesto pesquisar as coisas. Mas eu tava procurando um que tinha um preço melhor. Porque o outro que o Marcos comprou, eu não lembro o preço que ele falou pra mim. Mas não era um umidificador caro. Aí eu pensei em comprar um da Fisher Price mesmo. Porém era um que vem com luminária. Acredito eu que a maioria das pessoas conhece. Só que eu fui olhar a resenha dele. E por que que eu não comprei? É porque ele tem a luminária. Porém a luminária dele, ele não... Ela não apaga. E conhecendo o Miguel, pela experiência que eu já tive aqui. Porque eu tenho um umidificador pequeno. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só que ele não vale muita coisa não. E ele fica acendendo a luz e mudando as cores. E o Miguel fica doidinho pra pegar. Com o umidificador já normal, ele já fica colocando o nariz aqui pra sentir o vaporzinho. Toda vez que pega, que chega perto do umidificador. Então, como não desligava a luminária, eu preferi comprar esse daqui. Esse daqui, o funcionamento dele, gente, é mais ou menos... Mais ou menos não. É igual ao outro que o Marcos tinha comprado. Que eu não gostava muito. Por quê? Ele é do seguinte jeito. Ele solta essa parte. Então, qualquer esbarrada que dá, ele cai pro lado. Isso é ruim pra quem tem criança. Porque criança, você sabe que é curiosa. Então, eu fiquei resistente de comprar esse daqui. Mas pensando nisso. Mas aí foi assim. Eu vou tentar colocar ele em um lugar onde as crianças não têm acesso. Pra evitar, né, de quebrar o negócio. Igual quebrou o outro. Que o outro quebrou tentando limpar ele. Mas aí eu vou comprar desse aqui que eu já meio que acostumei já com ele. Só que o melhor, gente, era um que encaixasse aqui. E não corresse o risco. Se eu esquecer também. Porque às vezes eu esqueço e pego ele por aqui, ó. Aí se tiver com mais água aqui embaixo, acaba vazando também. Mas enfim, gente. Eu até fiz uma enquete lá no Instagram. De pessoas, né, que já tinham comprado. Que conheciam, se tinham gostado ou se não. E deu meio a meio. Aí como eu não gosto de ficar pesquisando, gente. Eu já mais ou menos já conhecia o sistema desse aqui. Eu resolvi comprar esse aqui mesmo. Comprei na Amazon. Que era onde que eu achei o melhor preço. Esse aqui eu paguei 116 reais. Eu tava pesquisando já outros. O mais barato que eu tinha achado era na faixa de 130. Até tinha um outro lar mais bonitinho. Que tinha controle remoto. Tinha luminária. Que eu acho que desligava. Porém só tinha 500ml de água. E esse aqui, ó. Tem 2 litros e 200. Então eu resolvi pegar esse aqui. Mais pela quantidade de água. Apesar que eu vi gente falando que é ruim. Porque não consegue ver a quantidade de água que tem aqui. O que pra mim não é um problema, gente. Porque quando a água tá acabando. Aqui começa a piscar. Tem uma luzinha aqui embaixo. Que começa a piscar. Fica vermelho. Enquanto tem água, fica verde. Depois quando tá acabando, começa a piscar vermelho. E quando a água acaba, desliga automático. Então, pra quem, né. De repente tá procurando um modificador pra comprar. Eu acho que eu meio que fiz uma resenha aqui, ó. Porque ele aqui, ó. Você tira. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa rosquinha aqui. Coloca a água aqui dentro. Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Pera aí. E o vaporzinho sai daqui. E tem que ter essa tampinha aqui em cima, ó. Porque aí ele vai direcionar o jatinho, né. Da água aqui. Porque se você deixar sem essa tampinha. Fica igual o gelo seco. Aí ele vai caindo pra baixo. Ao invés de ir pra cima. Então, eu comprei ele, gente. Já tô testando ele. Já tem já uns... Já usei ele já umas três vezes. Já coloquei água e usei três vezes. Tô gostando. Só o ponto que a gente tem que observar. Ver se a gente tá disposto. É essa questão dele não ter trava. Mas, no mais, eu gostei dele. Né. E tem que deixar longe das crianças. Então, de repente, pra quem tá querendo comprar um modificador. E eu, hoje, gente. É... Já lavei o banheiro. E... Já coloquei as crianças também pra ajudar. É... Já estendemos roupas. Tiramos as roupas que estavam no varal. Já coloquei outras dentro da máquina. Tem que só ir lá colocar pra bater. Que eu vou conferir se não tem mais nenhuma. É... Né. Pela casa. Vou dar uma ajeitada aqui no meu quarto. Eu já troquei o lençol ontem. Tá faltando só trocar o lençol aqui do colchão de baixo. Que eu não quis trocar ontem. Não. Porque, como o chão não tava limpo. Não ia compensar trocar lençol, né? Então, eu vou trocar aqui o lençol. Juntar as bagunças do... Do quarto. Pra ver se a gente consegue terminar de limpar a casa mais rápido. Miguel tá ali brincando com as panelas. Maria Eduarda tá lavando as vasilhas. Matheus tá colocando água nas garrafas. Enchendo o filtro e secando também as vasilhas. Mas, Marcos foi trabalhar. Amanhã é feriado. Mas, Marcos vai... É... Trabalhar do mesmo jeito. Eu comprei, gente. Além desse umidificador. Outras coisas também. Que a gente realmente tava precisando aqui em casa, né? Porque... Agora eu penso... Não só agora. Antes também já pensava. Mas, agora ainda mais. Bem antes de comprar qualquer coisa que seja. Mas, o Miguel tá precisando de... De... De fralda. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, gente. Porque, às vezes, quando eu comento lá no Instagram, eu fico meio perdida. Mas, o Miguel tá precisando de fralda. Porque... As que tem aqui em casa são só fraldas que deram alergia no Miguel. Que é aquela Hugs, né? Supreme Care. E, pra minha infelicidade, aquela também... Tripla proteção. A antiga. Também deu alergia no Miguel. Já tem um tempo já que eu tô usando ela. Porque é a que tinha aqui em casa. Mas, o Miguel começou a encher de bolinhas, assim, nas laterais. Na parte das costas. E na parte da frente, assim, também. Então, eu tô tentando intercalar. Tava intercalando com a da Pampers. Aquela Premium Care. E ela. Só que a minha Pampers só tem mais duas fraldas. Então, eu tinha que comprar. Né? Então, eu tava procurando uma promoção. Não achei. Uma promoção muito boa. Eu peguei um pacote com 128 fraldas, eu acho. E paguei 119. 119. Mas, tá pra chegar, acho que, quarta-feira. Não sei se é quarta. É porque eu não sei o que acontece lá, gente. Que a gente compra as coisas. Mas, cada coisa que a gente compra, chega num dia. O mistificador, eu comprei. Eu comprei tudo junto. Mas, o mistificador, fiz o pedido num dia. Chegou no outro. Eu acho que, por conta do feriado, demora um pouquinho mais pra chegar. Mas, aí, eu tô esperando agora a fralda chegar. E eu comprei também lenço umedecido. Que eu achei uma promoção muito boa. Pelo menos, eu acho que é. Vamos ver se o lenço umedecido presta. Porque dessa marca, eu ainda não tinha testado. Mas, o que me chamou a atenção? Porque, na hora que eu fui comprar, eu olhei, né? Ver se tinha cheiro. Ver também a composição do lenço umedecido, né? Pra ser uma coisa mais natural. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês que eu quero ver se eu... Né? Troco essa questão do lenço. Mas, ainda, eu não troquei. Então, comprei esse pra testar. E o lenço vem com, acho que, 96 lenços. Acho que é uma coisa assim. E tava 8,99. E eu aproveitei pra comprar. Se colocasse lá pra comprar em recorrência, saia um pouco mais barato. Comprando acima de 10 unidades. Mas, eu não quis colocar, não. Porque eu não sei como é que funciona isso. É, até porque tem esse negócio de cartão. Aí, eu não quis mexer com isso, não. Eu só comprei lá, normal mesmo. Quando chegar aqui em casa, eu mostro pra vocês. É... Tanto a fralda, quanto o lenço. Aí, eu quero testar também. Falar pra vocês se... Se é bom. Você quer abrir pra ver o que tem aí dentro? Quer? Vão abrir? Vão? A fralda do Miguel, a gente acabou de chegar. E ele tá querendo saber o que é que tem aqui dentro. Peraí, tá difícil de abrir com uma mão só, Miguel. Deixa eu tentar. É fralda sua? É? Fralda pra você? Oi. Peraí, deixa a mamãe abrir aqui. Vem ver a sua fralda. Olha. Olha o neném. Olha o neném. É neném. Esse aqui é o coelho, né? Não é? E neném? Cadê o neném? Olha o neném. E aí, esse Miguel? Cadê o neném? E sua fralda? É sua fralda? É? É neném. Esse neném é bonito, igual a você, né? Neném? É, neném também ali, olha. O neném. Mamã. Você só pensa em mamar? A fralda acabou de chegar, gente. Eu desliguei o celular. Eles bateram no portão, chamando. Então, eu comprei esse pacotão aqui, como eu falei pra vocês, com 128 fraldas. Custou 119, então o meu problema, pelo menos com fraldas, por enquanto, né? Tá resolvido. Eu queria comprar aquela Premium Care, mas eu não consegui achar dela com o preço que tava compensando, né? Mas se eu achar dela em promoção, eu vou comprar porque ela é um pouco mais confortável do que essa daqui. Mas pra eu comprar dela, tem que tá num preço bom, né? Porque ela é bem mais cara. Então, eu acredito agora nesse pacote que vai durar um bom tempo. Pelo menos é o que eu espero. Aí, na hora que o lenço me decida chegar, eu mostro pra vocês. Gente, eu sei que vocês gostam de ver as coisas acontecendo, sabe? Tipo, se eu tiver fazendo faxina, vocês gostam de ver eu fazendo a faxina. E nesses últimos vlogs, eu não tenho mostrado muito isso pra vocês, né? As coisas acontecendo mesmo, eu tenho mais falado, gente. Mas, por enquanto, tá assim, gente? Porque eu realmente não tô conseguindo fazer muita coisa. De vez em quando eu pego uma coisinha e outra pra fazer, mas largo pelo meio do caminho. Às vezes, eu pego alguma coisa e até vou até o final. Mas, às vezes, não dá pra gravar porque, às vezes, eu não tô com a roupa apropriada pra aparecer nos vlogs. Tipo, agora eu tô com a camisa de alcinha e com um short improvisado que eu tava com uma calça de pijama, que ela tava curta em mim. Porque, como eu sou alta, é difícil achar uma calça que fique num comprimento bom. Aí, eu tava com essa calça aqui. Como começou a fazer muito calor, gente, tipo assim, da noite pro dia mesmo. Esses dias pra trás, tava, tipo assim, 15, 17, no máximo 18 graus. Agora tá... Hoje mesmo, eu tava vendo o telefone. Se eu peguei o telefone e vi, assim, tava 31 graus. Então, tá fazendo bastante calor. Aí, eu fui lá e cortei essa calça e fiz um short. Aí, não tinha como eu gravar, gente. É por isso que, às vezes, eu acabo não mostrando tanto eu na ativa, né? Por esses motivos que eu já falei pra vocês. Mas, assim que eu melhorar, gente, eu vou voltar a mostrar pra vocês, né? As coisas como eu mostrava antes. Agora, realmente, não tá dando, gente. Inclusive, agora eu tô com uma dor de estômago. Só Jesus. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. Quem que arrumou a maior parte dela foi a Maria Eduarda. Fiz algumas coisas, mas quem arrumou a maior parte foi a Maria Eduarda. Matheus também fez algumas coisas, mas a maior parte que quem fez foi a Maria Eduarda. E, assim que eu conseguir, gente, né? Como eu falei, eu volto a mostrar mesmo as coisas acontecendo aqui em casa. Então, aqui, ó. Tô no quarto da Maria Eduarda. Tá tudo ok por aqui. Banheiro, foi eu que lavei, mas não vou mostrar. Eu já mostro sempre. Quarto do Matheus aqui, ó. Tá arrumado. Tem umas bagunças aqui dentro do berço. Tem que separar, coisa pra guardar. A Maria Eduarda colocou aqui, ó. A fralda. Tem roupinha aqui. E o Baby 4 já ganhou. Tem coisa do Miguel aqui, que é pra tirar a mancha. Pra guardar. Que não tá servindo mais nele. Aqui no meu quarto, a Maria Eduarda limpou agora por último. Eu falei pra ela que nem precisava desdobrar as cobertas, não. Porque daqui a pouco ia desdobrar tudo de novo. Aí ela só colocou ali. Tem que trocar o lençol daqui ainda, que eu não troquei. E aqui na sala, ó. Tá bem bagunçado. O meu umidificador tá na ativa. Pera aí. Ali, ó. Ele tava no quarto. Eu coloquei ele aqui na sala. Tô deixando ele ligado praticamente o dia inteiro, gente. O ventilador tá aqui no chão também, que eu tava sentada aqui no chão também. Como eu falei pra vocês, tá muito calor. E a sala tá meio bagunçada. Ali no canto ali tem uns trens que eu tenho que separar. Ou as coisas pra voar. Eu tenho que fazer destralhe, tá? As caixas também dos umidificadores. Que um pedaço do outro antigo tá até ali, ó. Tem roupa que o Matheus acabou de tirar do varal. Então tem coisa aqui já pra colocar no lugar. Aqui na área de serviço tem bagunça ainda. A minha máquina acabou... Ah, eu esqueci que a luz daqui não tá acendendo. Mas acho que dá pra mostrar. A máquina acabou de bater. Tem roupa ali pra colocar pra lavar. Roupa aqui pra colocar pra lavar. Aqui era os lençóis. A máquina já chegou aqui. Já jogou uns trens dele aqui também. E aqui na cozinha, ó. Tá mais ou menos arrumada. Tem vasilha pra lavar. Matheus foi tomar café aqui e não guardou os trens, ó. Tem coisa pra guardar aqui em cima. Mas o chão, pelo menos, tá limpo. Essa semana, gente, eu preciso de... Deixa eu apagar a luz aqui. Eu preciso de... Me organizar melhor. Pra as crianças terem um tempinho. Pra eu sentar com elas. Pra ajudar elas a colocarem as atividades. Em dia. Porque agora as coisas vão passar a ser mais organizadas. Porque as aulas voltam, né? Presencial. Essa semana. Dia 8. Só que aqui é do jeito que eu falei pra vocês. Quem assistiu aí o vlog que eu falei. Sobre a volta às aulas. Vai ser uma vez por semana só. Não sei se eu vou mandar. Tá? E aqui eles dividiram, né? As turmas por dias. Então tem a equipe azul, a verde, a amarela. E as cores. Aí cada dia vai uma turma. Aí então vai ser aula uma vez por semana. Coisa que eu acho que eu não vou mandar às crianças. Mas as atividades, pelo que eles falaram, precisam ser entregues. E os meninos estão com bastante atividade atrasada. Então, essa semana eu não devo focar muito em arrumação de casa. Vou ver o que eu arrumo no final de semana, na sexta-feira. Mas a partir de amanhã eu devo focar com elas ainda as atividades. Na semana passada eu não consegui pegar atividade, gente. Porque eu não tava sabendo o dia certinho. Aí quando eu fui pra poder conseguir ver o dia, já tinha passado o dia. Então, na quarta-feira, porque amanhã é feriado, eu vou mandar mensagem pra escola. Pra ver se eu consigo pegar essas folhas impressas. Porque pra mim é muito melhor. Tem o grupo com as atividades online. Só que é muito mais complicado de fazer, né? Porque aí no caso teria que copiar as atividades pra colocar a resposta. Mas eu vou tentar gravar pra vocês aí, gente. Como é que vai ser esse processo. E eu quero ver se essa semana ou na próxima também eu gravo um vídeo contando pra vocês que... Já teve uma das meninas que me pediu pra gravar esse vídeo em relação à organização. Coisa que eu não fiz, mas eu gostaria de ter feito pra chegada de um bebê. E eu digo mais na parte financeira. Mas não aquela parte, assim, de gastos que a gente tem já do dia a dia. E sim de coisas que a gente precisa. Tipo, por exemplo, eu que não tenho rede de apoio. Eu vou deixar pra falar mais disso no vídeo. Mas eu quero gravar um vídeo falando um pouquinho a respeito disso. Pra, de repente, quem tá querendo engravidar. Quem vai engravidar ou engravidou agora. Começar a se organizar nessa parte pra ficar um pouco mais leve. Porque a gente sabe que quando a gente consegue ter uma ajuda, por menor que seja, a nossa vida fica mais fácil. Tipo, por exemplo, que eu não tenho rede de apoio. Esses dias eu não tô conseguindo fazer muita coisa, gente. E pra eu falar que eu não tô conseguindo é porque eu realmente não tô conseguindo fazer muita coisa. Mas às vezes eu pedir uma comida, já me ajuda. Entende? Igual, por exemplo, tem dias que eu peço uma comida e eu tenho que fazer janta. Mas tem vezes que eu, por exemplo, peço uma marmita pra gente almoçar. E peço uma marmita, sei lá, com tropeiro. Aí eu consigo fazer, tipo assim, só um arroz pra janta e pico ali um tomate. Dá pra gente jantar tranquilo. Então já ajuda demais. Só que sem um planejamento, a gente não consegue fazer essas coisas. Eu quero ver se eu consigo gravar um vídeo falando a respeito disso. Então, como eu já falei demais nesse vlog, gente, eu já vou encerrar ele por aqui. Vou ver se eu consigo liberar aí pra vocês na quarta-feira. Poderia liberar amanhã? Poderia. Mas como é feriado, eu sei que muita gente não vai assistir. E no próximo vídeo eu quero ver se eu falo com vocês um pouquinho a respeito do chá revelação. Se eu vou fazer, se eu não vou. Na verdade, eu ainda não decidi. Mas aí eu vou conversar com vocês um pouquinho mais a respeito disso. Marcos chegou, não sei se eu falei pra vocês, mas ele foi lá em cima do supermercado comprar algumas coisas. Principalmente da parte de frutas, né? Eu pedi pra trazer maçã, laranja, porque daqui de casa já acabou. Porque amanhã, que eu ia falar pra ele no sacolão, não vai dar tempo dele ir. Porque amanhã é feriado, então as coisas fecham mais cedo. Na hora que ele chegar em casa, já não vai ter nada aberto. E como eu não posso ter pouca variedade de fruta aqui em casa, eu tenho pelo menos umas três. Porque se o Miguel não quiser comer uma coisa, tem a outra pra oferecer. E hoje eu tô muito feliz, gente. Porque eu falei pra vocês que o Miguel tá bem seletivo, né? Mas hoje, em compensação, o Miguel comeu um mamão, gente. Eu fiquei assim, de cara. Comeu tudo. Apesar que no café da manhã ele não quis comer fruta. Mas ele comeu um pedacinho de pão. Então é isso, gente. Por hoje é só. Vocês viram que quando eu começo a falar o empolo. Mas a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Como eu falei pra vocês, vou tentando mostrar pra vocês também. As coisas acontecendo mesmo. As crianças foram com o Marcos. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Falei nada com nada, né? Mas até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí